Fala galera, aqui é o Botocou, mais um vídeo de Last Day, uma das novidades que a KF, uma das postagens na verdade que a KF fez lá nas redes sociais do Last Day, é esta imagem aqui. E ela comentou que ela já falou de várias facções que já tem no jogo, entre elas os invasores, os motoqueiros, tem a galera da Genesis, e eu acho que é isso, qual é a outra facção que tem no jogo? Eu acho que é isso, a galera da Genesis, os invasores, o motoqueiro, mas se você for olhar bem ainda tem algumas outras tribos, que tem ali a comunidade, que é uma tribo religiosa, eles tem a religião própria deles ali, de adoração, que eu não sei se entra ali nessas facções do jogo, mas é um grupo, e ela comentou também que existem outras facções que a galera comenta, que a galera pede, que ainda não tem no jogo. Nessa postagem ela não falou qual seria, mas postou esta imagem, este desenho galera, e perguntou o que a gente acha desse desenho. E você pode ver que está lá, Tecrow, Tecrow ali é o Corvo, ou os Corvos, ali então é a facção dos Corvos galera, muito sensacional. A gente pode ver ali que eles já estão de roupa preta, já estão até com uma asa, tanto os dois ali estão com uma asa nas costas ali, representando o Corvo, muito top. E a mulher ela está com até sapato de cowboy, né, e eles estão com chapéu, então seria basicamente ali os Corvos do Velho, 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 este, alguma coisa do tipo. Acho muito top essa pegada mais obscura, mais sombria, mais roqueiro, mais gótico, assim, sensacional demais galera. Se vier realmente, tá? Isso aqui não ficou muito claro se eles desenharam realmente para vir para o jogo, ou se foi só para mostrar, ou se foi algum fã. Eu fiquei ali meio sem saber, mas não sei se vai chegar nessa atualização que está por vir. Postei vídeo aí mais cedo falando um pouco da atualização também, que ela está para chegar. Eles já estão ali nos momentos finais, né, e pode estar até saindo antes mesmo de eu postar esse vídeo aqui. Eu nem sei se ele vai pôr, claro, mas se você estiver vendo, o vídeo foi pôr, né, mas dependendo do que sair na atualização aí, já não tem como eu pôr o vídeo pôr. Mas eu estou falando aqui, vocês estão ouvindo, é porque ele foi pôr e pronto, acabou. Então, galerinha, um traje aqui muito top, tá? Esta moto ali do fundo, eu achei, eu não curti muito ela, né, mas não sabemos aí como que vai vir. Mas olha, muito show. E aí, pensando, os Corvos, né, que é uma facção ali mais sombria, meio misturada com cowboy. O que que eles vão representar, o que que eles vão trazer para a história do jogo. Estou bastante, mas bastante curioso para saber como que vai ser isso daí. Deixe nos comentários, galera, o que que você acha, porque vai ser sensacional, tá? E voltando aqui para o jogo, galera, o que que pega? Deixa eu pegar essa caixa de ajuda aqui, ó. É, vem aqui a arena, né, a arena ali, vocês viram aí que eu pego modificação de arma top, né, peguei lá, galera. O facão foi na arena que eu peguei o facão? Eu não lembro se foi na arena, mas foi num evento que a gente ganha modificações de arma, tá? E tem modificações roxas que eu ainda não tenho no jogo. Então, eu vou o que, galera? Eu vou, é, fazer aquela arena ali, né, para a gente pegar. Ó, sai fora, sai fora, sai fora. Quero pegar os trens, galera, quero pegar os trens aqui, ó. Vamos ver o que vai ser, mas, ó, peguei aqui, pode pegar. Pega tudo, hein, pega tudo, pega tudo. Então, vamos sair desse mapazinho aqui. Galerinha, mas antes de ir para a arena, eu só vou dar mais um rolê aqui. Por quê? Porque eu ainda tenho que detonar aqui aberrações tóxicas, né? No vídeo anterior ali, eu já matei algumas. Então, eu só vou dar mais um giro aqui e eu vou pular lá para a arena, tá? Porque aqui a gente está completando tudo, porque além de fazer tudo, eu ainda quero fazer missão do invasor. Eu quero invadir, eu quero fazer sei lá o quê. Então, a gente vai ficando nessa aí, ó. Então, vamos para cá aqui, ó. Só vou dar uma olhada nesses zumbizinhos aqui. Ó, vim aqui, eu preciso de matar os verdão grandão. Mas a gente vai detonar todo mundo que aparecer aí, ó. Porque nós estamos assim, nós estamos desse jeito aí, ó. Ó, ó, vim, ó, vim, ó, vim. Quem quiser correr, que corra atrás de mim. Pode correr quem quiser aí, ó. Porque a gente não está nem ligando, ó. Não está nem ligando, ó. Ó, e está vindo todo mundo aí. Meu Deus do céu. E está vindo mais, ó. Vai vim mais, vai vim mais. Vai vim mais lá. Que que é isso? Pode ficar assim, não. Ó, ó. Vai vim mais para cá. Vim mais aqui. Que mais vai vim? Que mais vai vim? Pode, pode seguir o Balta. Pode seguir o Balta. Está todo mundo realmente seguindo o Balta. Olha, ó, galera. É uma procissão de zumbis. E vamos aqui, ó. Vamos para cá, vamos para cá, vamos para cá. Eu quero os grandão. Eu quero os grandão. E está vindo aí os pequenos também. E esse carro já está lá no bolo. Meu Deus do céu. Jesus não sabe o que está esperando por eles aqui, ó. E esse fica lá. O Ivano, o Ivano. Eu quero, quero que os grandão cheguem aqui. Cheguem aqui, os grandão. Cheguem aqui. Cheguem aqui. Já morreu alguns ali. Sem eu nem fazer nada. Ó, ó, ó. Toma aí, toma aí. Ó. Galera, isso aqui é terrível. E quando acontece, por quê? Porque eu perco todas aquelas armas, né? Infelizmente acontece. Não tem como, né? Eu estava cheio de arma ali e morri. Que triste, que triste, que triste. Galera, eu estou aqui na arena, tá? A gente vai começar aqui a brincar nessa arena aqui. Eu não vou passar tudo agora, porque são muitos, tá? E eu quero fazer uma paradinha legal para quando eu conseguir completar essa parada. Então, fique ligado nos próximos vídeos aí, que vai ser show demais, ó. Ó, o negócio aqui é que essa arma aqui não é muito adequada para matar os zumbizinhos, não, ó. Mas estou indo, ó. Não é adequada para matar eles aqui, né? Porque para mim fugir dos trendês aqui é mais difícil, ó. Ó. Aí eu estou levando as costas paradas dele todo, ó. Ó. Mas estamos aí, ó. Estamos aí. Vamos detourar. Já era, já era. Já era. Já era. Zumbiz já era. Vamos aqui, ó. Vamos por debaixo aqui, ó. Onde vai? Eu não vou gastar isso aqui agora, não. Por enquanto aqui, olha, uns zumbizinhos mais facinhos, né? Vamos aí, ó. Ó. Já vai vir, já vai vir, já vai vir, já vai vir. Já vai vir, já vai vir, já vai vir. Ó, aqui. Deitando os outros tudo aí. Deitando aí. Beleza. Tome tiro, tome tiro. Agora é M16 aqui. Ó. Só tiro rolando. Deixa eu colocar no alto aqui, ó. Puxar a shotiga para cá. Ó. Já era, já era. Já era. Já era, já era, já era. Vamos aqui, ó. Vamos, vamos no debaixo aqui, ó. Beleza, beleza, beleza. Vamos aí, ó. Ó, agora é ela. Agora é ela. Agora é ela. Agora é ela que vai tomar os pipo. As minhas já vai acabar aqui, ó. Eu vou puxar uma outra aqui. Vai, tira, hein. Tira, 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 tira. Não, 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 não. Ah, fica gritando aí, não. Só fica gritando aí, não. Ó. Só tiro, só tiro, só tiro. Belezinha, galera. Já era, já era. Então, matei um de cada aqui. Só para a gente iniciar. Eu vou continuar matando eles aí, galera. Em um dos próximos vídeos, a gente vai finalizar, tá? Abrindo as modificações de arma e vou fazer uma outra paradinha nesse próximo vídeo também. Então, fica ligado. Se gostou, deixa seu like. Eu sou o Bolto de Vídeo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais para cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro para ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais para cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, para você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai para ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok e assim que abrir você cria a sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição para cada um, você vai ser liberado para ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.